Fala galera, eu sou novo no YouTube e espero que se vocês gostarem, vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, ative o sininho, por favor, estou começando uma ranqueada. E aí 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 Um dia, eu botei um short assim, eu pulei assim, aí botei os dois pés, aí ficou agarrado aqui, eu pulei assim, sabei aqui mesmo, pulei! Ativei meu totem, aonde que eu posso pular? Partiu pular na bima. Fala bonecas e bonecas, e minha net tá indo mais alto! Comecei pegando o AK, uma mira térmica. Coronha 2, Scarzinha com gelo. Opa! Põe no bem! Peguei o tacozinho, peguei um kit. Opa, uma mira 4x pra Scar. Mochila level 1, 3, com mais 2 kits. Spar 12. Spar 12. Opa! 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 Tira aí, Fábio! O botezão vai tirar! Você é médio agora? Deixa eu ver aqui. Fala galera! Opa! Enquanto isso, eu não achei ninguém aqui na bima. Acabou a temporada 10, estamos na 11. Não tô achando ninguém. Eu vou subir pra pique, pra PEC, que lá deve ter gente. Eu tô com dois gelos, uma granada. Porque eles tão vendo aí, eles não são cegos. Ah! Não, mas a pessoa tá me ficando, eu vou ver. E uma mina. Tô subindo pra PEC. Galera, deixa muito like aí pra fortalecer o YouTube. Fortalecer. Por favor, se chegar só até 50 likes, só 50 likes, eu volto com mais vídeo. Só tem que bater só 50 likes. Primeiro, se começa assim. Se você... Se inscreva no canal, por favor. Menos um. Tem gente logo aqui na frente, vindo ruxando. Ai, que capa! Nossa! Ai, que capa! Me respeita, né? Pô, não vem desse jeito, vem tranquilo. No YouTube, ele é bom. Booty! Tá fazendo YouTube. Esse boot só tomou um capa. Ele tava de XM8. Um só não, tomou dois. Não, não, não. Não, não, não. Aham. Tomara que não saiba a senha. Aqui. Cadê? Como você sabe a senha? Não dá, eu gostei. Não mexe não, Tchê. Tá passando um negócio. Olha pra vocês. Piu, 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 piu. E talvez ele falasse, ó. Eu vou fazer um desafio de 7 segundos. Se você deixar um like, eu vou trazer pra ele. Tem valor. Tem valor. Só falta ele ali. Só falta ele ali atrás, ali ó. E começar a segurar os pontos dele, cara. Mas eu vou rir muito, cara. Segura o ponto, caralho. Tá achando que eu sou você, né? Não, segura o ponto. 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 É o que mais segura o ponto, Nen. Quer falar do zão ainda. Ele quer bater meta de 50 likes. Eu ia botar logo de 100 mil likes. Hum, tá bom, de 50. É uma nova coisa, pô. É o meu começo ainda. Não, aí... Quando eu fizer uns 4, 5 YouTube assim, cara. Eu vou bater, cara. Eu vou pedir like. Ó, se você... Se eles gostar, deixa... Ó, se eles gostar, deixar 50 likes. Eu vou agradecer muito e vai ter mais vídeo no canal. Se ele não... Se ele não... Se ele não bater 50... Se não bater 50 likes... Se não bater 50 likes... Vai dar merda. Galera, e lembrando, vê o que vocês gostaram e deixa no comentário. Cadê? Oi? Não, deixa... Não, sai fora. Papai, se vocês gostaram do vídeo, deixa no comentário. Você bota o título lá no YouTube. Você bota o título pra me saber e bota a descrição e bota o like, tá bom? Vamos ficar pra... Vai, 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 vai. Nossa, eu vou morrer. Meu celular bugou? É, vai, bora. Nossa, fazer um vídeo assim você é original, cara. Eu sou muito mito, isso sim, velho. 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 Cadê? Deixa eu ver. Vou sempre fazer assim, ó. Entra assim, pega aqui, ó. Ó, só vou fazer o que eu sei, né, cara? É o próximo próximo. Tá lá, está lá, né? É... Eu quero que... Ok. Eu sei agora. Não quero que eu não dá, não. Sai fora. Ele é mito, cara. Eu quero jogar com você. Ah, olha. Bloca na cabeça do tio, cara. Bora? Poxa. Foi mal, galera, mas eu morri. Não foi dessa vez. Esse foi meu vídeo. Esse foi meu vídeo. Eu consegui matar três. Muito bem. Não foi dessa vez. Espero que dê... Espero que dê... Dá mil... É, cinquenta likes. É. Se bater o recorde de cinquenta likes, eu volto com mais um vídeo. Que foto? Desculpe por ter pausado, mas eu subi trinta e seis pontos. Matando três e morrendo no top dezessete. Fui muito bem. Muito obrigado. Espero que dê... Espero que dê cinquenta likes que eu volto com mais vídeo. Fala. Tchau. 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 Tchau.